Duas forças atuam sobre o gancho mostrado nessa figura aqui, a 2.33 Especifique a intensidade da força F2 e seus ângulos de direção encoronados de modo que a força resultante FR atue ao longo do eixo Y A força resultante é positiva e tem intensidade de 800 N Quer dizer que a força resultante eu já sei qual é a intensidade dela, 800 N Primeiro nós temos que saber qual é a componente da força F1 Nós temos os ângulos aqui, mas a gente tem que saber qual é a componente da força F1 E a componente dela a gente usa essa forma Então F1 é igual a força F1 que é 300 Vezes o cosseno do ângulo α1 E o cosseno do ângulo α1 é o que sai do eixo X Então dá 45 Vai cosseno de 45 E mais 300, que é o F1 Vezes o cosseno do ângulo β, que é o que sai do eixo Y Dá 60 Mais 300, que é o que sai do eixo Y Tá faltando aqui o J 300 Vezes o cosseno do ângulo γ Que é 120, que sai do eixo K Usei melhor dizendo Isso aqui em newtons Tudo isso aqui em newtons Vamos deixar um parênteses aqui Um machado Beleza Aqui nós calculamos Vamos saber qual é o valor dos componentes da força F1 300 vezes o cosseno de 45 Isso deu 212I Mais 300 vezes o cosseno de 60 Isso deu 150J Mais 300 Achei que não é mais não, é menos Que é 120 300 vezes o cosseno de 120 Menos 150N Isso em newtons Bom, a força resultante Ela tem que atuar no eixo Y positivo E tem uma intensidade de 800N Então, força resultante é igual a 800N Ela tem que atuar no eixo positivo Então, é vezes J positivo Então, quer dizer que a força resultante Ela tem que ser Pelo menos no eixo Y Tem que dar 800N Como eu não tenho a força F2 Só vou expressar, então, as componentes aqui Que é o F2 é igual a F2Y e I mais F2Y e J mais F2X e K Então, a fórmula- igual a F2Y e JV Então, é a fórmula para calcular as componentes do F2Y e F2Y e F2Y e F2Y e RG Vou colocar para entrar, tá? Esse aqui, tá? 800J, que é igual a o F1. Eu já tenho aqui. O F1 é 200, 212I mais 150J menos 150K. Menos K, aí mais F2I, 2XI, mais F2YJ mais F2ZK. Então, vai ficar aqui o 800J vai ser igual a... Juntando os valores iguais aqui, vai ficar 212... O mínimo não é, é 212 mais F2I... Aí vem mais 150 mais F2YJ... Menos... Não, mais... Mais... Menos 150 mais F2ZK. Isso tem que ser valores... As componentes, elas têm que ser valores iguais. Então, quer dizer que o F... Esse em I vai ser zero... Que é igual a... 212 mais F2X... Em I vai ser igual a 800... Que é igual a 150 mais F2Y... E depois em Z... E depois em I vai ser igual a... E depois em I vai ser igual a 0... E igual a menos 150 mais F2ZK. Calculando aqui... Calculando aqui... Fica aqui o F de 2X... É igual a menos 212 N... Aqui vai ficar... F de 2Y... Que é igual a... F de 2Y... Igual a 800... Menos 150... E aqui vai ficar... F de 2Z... Vai ser igual a 150 N... Repetimos aqui... Que é igual a... Que é igual a... Menos 212 N... Aqui também... Que é 2Y... Que é igual a 800 menos 150... Isso vai dar 650 N... Isso vai dar 650 N... Depois vem... F de 2Z... Que é igual a... 150 N... Então a intensidade da força resultante... De F2... Ela é igual a... A raiz... De... F... F... Fx ao quadrado... Mais... Fy ao quadrado... Mais... Fz ao quadrado... Que vai ser igual a... F2... Igual... A raiz... De... Menos 212 ao quadrado... Mais... 650... 50... 50 ao quadrado... Mais... 150 ao quadrado... Vamos encontrar um cálculo aqui... Que... Que... F2... Ele é igual a... Raiz... É... Raiz... De... 212 ao quadrado... Menos 212... Mais... 650 ao quadrado... Mais... 150 ao quadrado... Que dá 700... Dá 699,99... Então vai dar... 700... Podemos arredondar aqui... 700... Errado... 700... N... Para calcularmos o ângulo... Aqui... A gente só precisa então... Dessa fórmula... Dessa fórmula aqui... Ó... Cosseno... É... Cosseno de alfa... Que é igual... A... Fx... Sobre F... É... Cosseno de beta... Que é igual a... Fy... Sobre F... E... Cosseno de... Digamos... 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 Que é igual a... Fz... Sobre F... Ou seja... Que o cosseno... Melhor... É... Cosseno de alfa... É igual... O fx... Que é... Menos... 212... Sobre... F... Que é... 700... O cosseno de beta... É igual a... O fx... Que é... 650... Sobre... 700... E... O cosseno de gama... Que é igual a... 150... Sobre... 700... E... Aqui nós vamos descobrir... O ângulo alfa... Que é igual a... O cosseno de... Menos... 212... Dividido por 700... Aqui... Deu... 107... Ponto... 63... O beta... Vai dar... 650... Dividido por 700... Aqui... Deu... 21... 78... E... 78... Aí... Depois... Tem... O gama... Que deu... 150... 150... Que deu... 77... O que é ângulo aqui... 77... 63... Agora... Olhando aqui... Para o nosso... Nosso esquema... Dos vetores aqui... Dos componências... Vemos realmente... Que foi esse o valor que deu... O alfa... Ele deu... O alfa... Que sai do eixo... X... Ele deu... 108... Que na verdade... Aqui foi redondado... Depois... O alfa... O beta... Que sai do eixo... Y... Ele deu... Do 21.8... Né? E... A... O gama... 77... 63... Que é... Aqui... Que sai do eixo... Z... E a força resultante... F2... Que é igual a 700... Concluímos aqui... Esse exercício... Esses... Melhor... Esse exercício... 2.11... Tchau.